Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Gaborim Gaboriella para mais um vídeo do especial de Natal 2019. Hoje eu quero fazer com vocês um enfeite com falso bastidor. Nossa Gabi, como assim um falso bastidor? Eu vi esse enfeite no Pinterest e achei ele muito bonito, então eu quis fazer uma versão muito parecida, mas com materiais um pouco mais acessíveis. O bastidor de madeira ou de plástico mesmo, ele é um bastidor bem mais caro e a gente usar para fazer enfeite de Natal, eu fico um pouco com dó de usar um material tão caro para fazer enfeite de Natal. Por isso eu resolvi fazer uma adaptação com EVA. Então eu peguei um pedaço de EVA preto e eu cortei uma tira de um centímetro e meio e aí depois eu fiz um corte dele do comprimento para ficar com 20 centímetros. Depois eu peguei essa tira que tem a largura do EVA que tem 40, tem acho que 35 centímetros na verdade e eu cortei ao meio. Então, depois que eu corto ao meio, fica um tamanho mais ou menos aí de umas 2 polegadas, tá? Fica mais ou menos com 5 centímetros e aquela tira com 20 centímetros fica mais ou menos com 9 centímetros mantendo o tamanho dos enfeites de Natal que eu tenho feito nessa série. Para fazer então esse enfeite, eu colo as duas pontas, tá? Fazendo um círculo com um pouquinho de cola pano. Faço mais ou menos 1 centímetro aí de cola e aí eu prendo com esses grampinhos de roupa, esses mini grampinhos de roupa. E deixo secando, gente. Não apresso o processo, deixo ele paradinho secando. Depois que ele seca bem, eu pego a mesma cola pano, passo em toda a volta de uma das partes, né? E colo num papel vermelho, xadrezinho que eu tenho aqui. Qualquer tipo de papel ia ficar bonito, mas eu achei que para o Natal, como eu estou fazendo muitas coisas com cores tradicionais de Natal, então eu fiz no vermelho. E conforme eu colo esse círculo, eu tento deixar ele o mais redondinho possível. E vocês também podem colocar mais um pedacinho de EVA para fazer como se fosse um suporte. Depois que tudo isso estiver bem seco, eu recorto com a tesoura o excesso desse papel, bem rente ao EVA. Como o EVA, então, agora ele está bem colado no papel, ele não mexe, ele fica sempre redondinho. E também ele não entorta, porque o papel, como ele é um material bem mais duro, ele fica bem certinho. Então, quando a gente olha ele por cima, dá muita impressão que é um bastidor, tá? Mas acaba não sendo, e é um material bem mais barato. Daí eu vou usar um furador que parece um galinho, né? É uma folha meio galinho, que eu comprei há muitos anos atrás. Eu não lembro nem aonde eu comprei, mas é um furador da Toque Cree. E ele parece ser raminhos mesmo de um pinheiro. E eu acho que essa folhinha combina muito com o Natal. Então, eu pego um papel verde e faço várias e várias e várias furadas. Em alguns desses papéis, eu faço essa sombrinha com tinta verde, tá? Com carimbeira verde. E vou colando uma em cima da outra para formar como se fosse um raminho. Então, eu começo com um, faço um corpinho mais cheinho, e depois eu diminuo para uma folhinha mesmo. Então, ele fica como se fosse um raminho desses galinhos, tá? Eu acho muito bonitinho fazer esses montinhos de folha, desse modelinho de folha, porque a gente consegue ver que fica com uma textura legal e parece que realmente é um raminho, tá? Depois que eu faço essa colagem desse raminho, eu coloco o gancho com o arame que eu tenho aqui no ateliê, e fecho ele com esses alicates de bijuteria. Por que eu faço isso? Porque aí eu tenho certeza que vai ficar bem preso na minha árvore. Eu posso prender tanto com esse ganchinho na árvore, ou eu posso colocar um pedacinho de fio de nylon, ou uma linha colorida para prender esse enfeite na minha árvore. E para colar esse raminho nesse metal, ia ficar meio difícil. Então, eu fiz um sanduichinho de papel verde, do mesmo tom de verde, e colei nesse arame. E aí não dá para ver direito que tem essa parte prendendo no arame, e o meu enfeite, ele fica bem preso, né? Esse meu raminho fica bem preso no corpo desse enfeite. Mas o resto das folhinhas está solta. A única parte que prende ela nesse enfeite é nesse sanduichinho de papel que eu fiz. E daí, para dar uma cor e mostrar que é Natal, eu coloco umas meia pérolas vermelhas, uma cor tomate assim, e eu achei que ficou bem bonitinho. Para esse menorzinho que eu já tinha feito com vocês, eu decidi usar alguns botões. Eu tenho esses botões desde sempre também no ateliê. Eles são muito antigos. E eu resolvi então fazer um enfeite com eles. E aí agora, para a gente fazer um enfeite então diferente, eu pego essas mesmas folhinhas e vou colando numa orientação radial. Eu vou colocando elas do meio para fora, e vou fazendo um empilhamento dessas folhinhas, e aí elas vão ficar no meio bem cheinho, e em volta elas vão ficar mais soltas, assim, mais espaçadas, que a gente consegue ver o papel vermelho de trás. Assim que eu colo todas as minhas folhinhas, eu venho com o meu botão. Sou bem generosa na cola, porque como ele é de madeira, eu não queria que ele soltasse, então eu fui bem generosa na cola. E depois eu faço a mesma coisa, eu coloco um arame na pontinha de cima para prender esse enfeite na minha árvore. Como eu precisava esconder o pedacinho em que o EVA encontra com a outra ponta do EVA, eu resolvi pegar laços que eu já tenho montado, que eu comprei em alguma casa de armarinho, colo uma meia pérola no meio para dar acabamento, e depois eu venho colando esses lacinhos na parte de cima desse meio enfeite, bem onde tem mesmo essa junção. E assim eu tenho um acabamento bem melhor do que eu tinha antes sem esses enfeitinhos de laço. Então eu uso meia pérolas vermelhas com brilho e meia pérolas de cor de pérola mesmo, tá? Ao final eu tenho esses enfeitinhos. Para esse que eu estou mostrando, eu usei um pedacinho de graveto, mas foi com o mesmo tipo de furador. E eu tenho esses dois modelos também com o botãozinho. Eu achei que esse enfeite ficou muito bonitinho. Embora ele dê mais trabalho, ele é muito fácil de ser feito. E eu espero que vocês tenham gostado desse enfeite diferente e com materiais bem alternativos. Pessoal, um grande beijo. Até amanhã e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí